E o mercado de carne bovina no Brasil deve seguir aquecido, estou aqui, e com demanda crescente de países asiáticos como a China. É o que aponta um estudo divulgado pela Embrapa, gado de corte. Segundo a pesquisa, a inovação digital deve abrir novas oportunidades para o mercado nos próximos 20 anos e deve ter papel fundamental na qualidade dessa carne. Sobre o assunto a gente vai conversar agora com o coordenador do Centro de Inteligência da Carne Bovina da Embrapa, gado de corte, Guilherme Malafaia. Boa noite, Guilherme. De que forma a inovação ajuda a alavancar ainda mais o setor? Boa noite. Boa noite aos ouvintes do Canal Rural. A inovação digital vai ser uma das grandes forças disruptivas na cadeia produtiva da carne bovina para os próximos 20 anos, injetando bastante gestão e inteligência na atividade um processo que vai se dar ao longo de toda a cadeia, principalmente no que se refere à questão de distribuição, seja ela de insumo, seja ela de boi ou seja ela de carne. Então, plataformas digitais para fazer comércio, elas vão crescer consideravelmente nos próximos anos, o e-commerce vai dominar o mecanismo de aquisição de insumos, de aquisição de animais, de aquisição do produto carne e isso vai gerar um processo de aproximação muito forte entre consumidor e produtor rural, eliminando muitos intermediários dentro desse processo e gerando, sem dúvida nenhuma, muito mais eficiência para a cadeia de produção da pecuária de corte, tanto no processo de gestão dentro da fazenda, no processo de manejo, no processo de domínio, de gestão do sistema produtivo, quanto na indústria frigorífica, quanto no processo de distribuição e quanto no processo de acesso a mercados. É uma tendência muito forte que nós identificamos no nosso trabalho para os próximos 20 anos. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, Guilherme, do papel e do impacto da Covid-19, dessa pandemia que a gente vive, no consumo e na produção da carne bovina no mundo. Você acredita que mudam-se hábitos? O que a gente tem aí pela frente? O que o mercado pode esperar? Já dá para ter um cheiro? Eu acho que, assim, três grandes tendências, elas vão predominar após pandemia. a preocupação com a segurança do alimento, a preocupação com a segurança alimentar e a preocupação com a sustentabilidade. Eu acho que essas três grandes vertentes condicionadas pela inovação digital, elas vão ser um dos grandes pilares de poder acessar e poder manter mercados pós-Covid-19. Acho que a pandemia, ela somente acelerou muitos movimentos, por exemplo, como a inovação digital para o setor de pecuária de corte. Perfeito. Guilherme Malafaia, da Embrapa, falando ao vivo com a gente nesta noite no Rural Notícias. Obrigada, Guilherme. Te desejo uma ótima semana. Eu que agradeço. Obrigado por poder participar com vocês. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto